Nós estamos aqui no centro de mídia, onde está toda a imprensa internacional. E é daqui que saem todas as notícias para o mundo inteiro sobre mais essa cúpula do G7. Esse centro fica na cidade de Bari, a 70 quilômetros do local do encontro do G7, que é um hotel chamado Borgo, em Ásia, na cidade de Fasano. O nosso colega cinegrafista Danilo Ferreira está mostrando para vocês um pouquinho, mas é um espaço enorme, é uma estrutura gigantesca para atender a toda a imprensa internacional. O Brasil não tem assento no G7, que reúne as sete maiores economias globais. Mas o país é convidado e esta é a oitava vez que o presidente Lula aceita um convite e participa de uma cúpula do G7. O evento começa hoje e vai até o dia 15 e durante esses três dias o presidente Lula participa de reuniões bilaterais por aqui, paralelas à cúpula do G7. A expectativa é de que ele defenda a agenda do Brasil no G20, que é o grupo das 20 maiores economias do mundo, que o Brasil ocupa por esse ano a presidência rotativa. Lula chega hoje à Itália às 9 da noite, horário local, 4 horas aí no Brasil. Também vem como convidados para o G7, como, por exemplo, o Papa Francisco e os presidentes de outros países, como África do Sul, Emirados Árabes Unidos. E a expectativa é de que o presidente Lula fale sobre desigualdades e combate à fome, inclusão social e mudanças climáticas. Também devem estar na pauta desse encontro. Nós preparamos aqui uma reportagem para que vocês entendam melhor o papel do G7 e a importância da participação do Brasil nessa cúpula. Vamos assistir. O G7 é composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. São as sete maiores economias do mundo. Elas se reúnem uma vez por ano desde 1975. Entre 1997 e 2013, o Grupo dos Sete virou o Grupo dos Oito, com a inclusão da Rússia. O país foi suspenso em 2014 após a anexação ilegal da Crimeia. No ano passado, o presidente Lula foi convidado pelo primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, a participar da cúpula do G7. E as cúpulas costumam contar com a presença de países convidados. O Brasil será recepcionado mais uma vez. Esse ano, o presidente Lula atende ao convite da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni. E é a oitava vez dele no encontro. As seis primeiras ocorreram nos dois primeiros mandatos, entre os anos de 2003 e 2009. Desde então, o Brasil não comparecia a um encontro do grupo. A sétima participação do presidente brasileiro foi em 2023. Durante três dias, o presidente, que vem acompanhado de uma comitiva de ministros, faz uma série de encontros bilaterais paralelos à cúpula. O encontro é em Fasano, em Puglia, na Itália. A região, ao sul do país, tem mais de mil anos. Pacata e cercada de oliveiras, a cidade está bem movimentada por causa da reunião, que recebe também, por exemplo, o Papa Francisco como convidado. É muito importante a articulação desse sul global. Porque se o G7 se articula para ir para o G20 com pacote pronto, os países em desenvolvimento já aprenderam também. Eles fazem isso através do BRICS. Essa é a importância do BRICS. É no BRICS que outros países do G20, que não são os países ricos do G7, se articulam para, na verdade, usar o G20 quase como uma negociação. Quer dizer, a pauta nossa é combate à fome e à pobreza. A pauta nossa não é, evidentemente, criar de novo uma guerra fria. Então, essa é a importância da reunião em G7. O Lula vai querer que a pauta do G20 prevaleça, e não a pauta da guerra e da divisão do mundo, de uma nova guerra fria. A Itália, esse ano, assumiu pela sétima vez a presidência rotativa do G7. E o Brasil está na presidência do G20, grupo que reúne as 20 maiores economias globais. No G7, o presidente Lula deve discutir as agendas do Brasil no G20, que giram em torno da inclusão social e do combate às desigualdades, à fome e à pobreza. O enfrentamento das mudanças climáticas, com destaque para a transição energética e a promoção do desenvolvimento sustentável. Outro ponto que ele deve defender é a tributação global de 2% da renda dos super-ricos. O Brasil está na presidência do G20, com destaque para a transição energética e a presidência do G20. O Brasil está na presidência do G20, com destaque para a transição energética e a presidência do G20.